Ontem, nós nos recusamos a votar uma proposta de reforma ou de destruição da própria Previdência sem que tivéssemos os dados. Guardando coerência, porque há que se guardar coerência entre o pensamento, a ação e a fala. Guardando coerência, nós achamos que os dados são fundamentais para que você possa realmente determinar impactos e para que a partir daí nós tenhamos elementos necessários para que possamos apreciar qualquer proposição. Eu só queria combinar, porque esse projeto que reajusta salário mínimo acima da inflação, dá poder de ganho para o trabalhador, vai aquecer a economia, vai ajudar nos viventes do país, que hoje tem mais uma vez, mais um índice está na Folha de São Paulo, mostrando o crescimento do desemprego, do não contrato formal. O primeiro ponto que eu queria tocar é um ponto que foi estado pela deputada Érica em relação ao decreto de sigilo. Na verdade, não houve nenhum decreto de sigilo de dados. Esse decreto não existe. Para haver decretação de sigilo, precisa ter um decreto. Na verdade, o que aconteceu é basicamente o que aconteceu em todas as outras reformas, que o governo libera as questões de mérito a partir da formação da comissão especial. E o ministro Paulo Guedes vai ser o primeiro ministro, a gente teve reformas no governo Fernando Henrique, ou pelo menos tentativa no governo Fernando Henrique, tivemos reformas no governo Dilma, tivemos reformas no governo Lula. Vai ser a primeira vez que o ministro da economia vai apresentar os dados desagregados, ou seja, não só o quanto a gente gasta com o INSS, ou o quanto a gente gasta com o regime próprio, mas dentro do INSS, discriminados gastos com cada categoria de benefício. É a primeira vez que vai ser feito isso a fim de ter transparência. Então existe um certo sensacionalismo da imprensa nesse sentido. O outro ponto que eu queria colocar, deputado Bongás, que eu respeitosamente discordo, do ponto de vista de que o aumento do salário mínimo necessariamente aquece a economia. Eu acredito que nós aqui, enquanto parlamento, não temos a capacidade de gerar riqueza, não temos a capacidade de aumentar salário, se não houver, na vida real, na produtividade, na vida do empreendedor, do empregado, um aumento de produtividade efetivamente. Se a gente não produzir mais, custando menos, não tem como a gente aumentar salário, se não aumentar a oferta de emprego. E quem aumenta a oferta de emprego, efetivamente, é a iniciativa privada. Mas, para finalizar, presidente, eu quero esclarecer só um ponto que eu acho importante mostrar para quem assiste uma parte virtuosa dessa casa, porque tem uma percepção errada que permeia a imprensa e permeia setores do governo, de que tudo que é tipo de articulação política não presta, de que política é corrupção e de que político não presta. E eu acho que essa visão precisa ser desmascarada, porque hoje mais cedo, vossa excelência presenciou, sentou todo mundo, gente do PSL, eu do Democratas, vossa excelência do PCdoB, deputado Bongás do PT, sentamos, discutimos, vimos razoabilidade em adiarmos as discussões, vamos adiar, vamos fazer audiência pública e vamos exigir os estudos. Isso é articulação, isso é negociação, não tem nada de antirrepublicano nisso. Quem demoniza a política ou não conhece a alternativa ou por canalice defende essa alternativa política, que é fechar o Congresso e botar tanque aí na rua. E não acho que essa tem que ser a intenção de qualquer um de nós. Não fosse a política, era um arrancando a cabeça do outro para saber quem seria o próximo César. Então antes termos a política e o diálogo, do que a demonização dessa, porque mesmo esses que demonizam a política dependem dela e tem a sua vida influenciada diretamente por ela, apesar de apenas jogar pedra. Pela ordem, presidente. Obrigada.